Vamos observar aqui os resultados da International Meal Company. Alimentação, referência a 30 de 6 de 2024, 2T24. Observando aqui a DRE resumida, 2T23 para 2T24, a receita subiu 0,1% de 569.891 para 570.499. Os custos aumentaram 1,6%, com isso fechou aqui um resultado lucro bruto 2,7% menor de R$ 196.000 para R$ 190.633. As despesas receitas operacionais reduziram 6,7%, com isso o lucro operacional subiu 20,9% de R$ 28.000 para R$ 33.861, graças aqui a redução nas despesas operacionais. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 17,5%. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 582,8% maior, de R$ 1.794 para R$ 12.249, ganho de R$ 10.455. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de R$ 29.000 para R$ 12.197. Aqui no 2T24, redução de 58,1%. Vamos ver aqui nos últimos 12 meses, 0% de dividendos e possui um prejuízo acumulado de R$ 586.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, as ações abrindo lá em R$ 1,97 e fechando em R$ 1,87. Tem um salto aqui no começo do ano, porém, não conseguiu renovar máximas e está agora aqui em R$ 1,43. Então, observando um pouco mais a lei aí, a empresa vem sofrendo há um certo tempo, desde que a pandemia começou, o segmento aí vem sofrendo bastante, hein? E a empresa aí também está com muitos desafios. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando contra aqui 2023, ok? Ano completo 2023 e os últimos 12 meses aqui, os últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres. A receita subiu 0,6% de R$ 2.154.000 para R$ 2.167.000. E o prejuízo reduziu 7,9% de menos R$ 81.997 para menos R$ 75.486. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.